Conversa com meu povo, o tempo vai correndo e corre veloz, precisamos aproveitar o bem, preenchê-lo com amor a Deus e amor ao próximo. Terminamos mais uma semana e hoje já nos preparamos para viver juntos o domingo. A igreja reza assim no início do ano, ó Deus, que hoje revelastes o vosso Filho às nações, guiando-as pela estrela, conceder aos vossos servos e servas que já vos conhecem pela fé, contemplar-vos um dia face a face no céu. Até alcançar a meta, peregrinamos pela história, compartilhando a procura e o encontro com Deus. As celebrações da igreja dão ritmo à aventura humana em busca do céu. E a devoção popular preencheu o nosso imaginário de tantas cenas decalcadas do presépio, comemoradas por lindas tradições, com as quais a música e a dança souberam cantar em verso e prosa os episódios ligados ao mistério da encarnação do Verbo Eterno de Deus. Das mais ricas de simbolismo, é o dia de reis. Epifania, a manifestação de Jesus Cristo ao mundo, quando visitado por homens chegados do Oriente. Eram curiosos? Cientistas do seu tempo? Astrônomos? Astrólogos? Chamemos-nos como quisermos. Mas tinha uma característica que permanece até hoje. Pois eram homens que procuravam ansiosamente a verdade. Olhando as estrelas ou seguindo rastros por terra, atrás deles há uma imensa multidão de homens e mulheres que perguntam e nossa geração tem a responsabilidade de indicar-lhes o caminho, dizendo que o Messias nasceu em Belém de Judá. Pode acontecer que muitos fiquem decepcionados por encontrarmos mais heródias do que sábios. Nossas informações vão de ser sinceras, honestas, sem segundas intenções, sem pretender ocupar o lugar daquele rei nascido que sabemos, ele é caminho, verdade e vida. O Papa Bento XVI, num encontro de diálogo e oração com representantes de várias religiões do mundo, realizado no mês de outubro de 2011, na cidade de Assis, na Itália, realizou uma possibilidade imensa de conhecimento recíproco e de valorização entre representantes de várias religiões. Havia um encontro com testemunhos de várias partes, depois cada uma das religiões tinha o seu lugar à parte para fazer as suas orações, como aconteceu também quando 25 anos atrás, João Paulo II realizou um encontro semelhante. não é uma confusão de religiões, mas é uma partilha do bem e da busca da verdade. Naquela ocasião, Bento XVI pronunciou um discurso antológico, no qual constatou com sabedoria uma situação do nosso tempo. Escute o Papa, ao lado das realidades de religião e antirreligião, tão presentes em nosso tempo, existe no mundo do agnosticismo em expansão uma outra orientação de fundo. Pessoas às quais não foi concedido o dom de poder crer e, todavia, procuram a verdade. Estão à procura de Deus. Tais pessoas não se limitam a afirmar não existe nenhum Deus, mas elas sofrem devido à sua ausência e, procurando a verdade e o bem, estão intimamente a caminho de Deus. São peregrinos da verdade, peregrinos da paz. colocam questões tanto a uma parte como a outra. Aos ateus combativos tiram-lhes aquela falsa certeza com que pretendem saber que não existe um Deus e convidam-nos a tornarem-se em lugar de polêmicos pessoas à procura que não perdem a esperança de que a verdade exista e que nós podemos e devemos viver em função dessa verdade. Mas, tais pessoas chamam em causa também os membros das diversas religiões para que não considerem Deus como uma propriedade que é de tal modo lhes pertence que se sintam autorizados até a praticar a violência contra os demais homens e mulheres e contra as outras religiões. Essas pessoas procuram a verdade, procuram o verdadeiro Deus cuja imagem não raramente fica escondida nas religiões devido ao modo como eventualmente essas religiões são praticadas. Que os agnósticos não consigam encontrar a Deus depende também dos que creem com a sua imagem diminuída ou mesmo deturpada de Deus. Assim, a luta interior destes homens e mulheres peregrinos da verdade e as suas perguntas constituem para os que creem também um apelo a purificarem a sua fé para que Deus o verdadeiro Deus se torne acessível. Por isso mesmo, continuou o Papa, convidei representantes deste terceiro grupo para o encontro em Assis, que não reúne somente representantes de instituições religiosas. trata de nos sentirmos nos sentimos juntos neste caminhar para a verdade, de nos comprometermos decisivamente pela dignidade do ser humano e de assumirmos juntos a causa da paz contra toda espécie de violência que destrói o direito. e termina o Papa asseguro-vos que a Igreja Católica não desistirá da luta contra a violência do seu compromisso pela paz no mundo. Vivemos animados pelo desejo comum de ser peregrinos da verdade peregrinos da paz. A ousadia e a coragem do Papa põe em questão nossa prática religiosa e nos abre horizontes desafiadores neste ano que se inicia à luz da festa da Epifania que celebramos amanhã. Os homens e as mulheres de fé e apelo especialmente aos que comungam comigo a fé católica são chamados a oferecer um testemunho autêntico de Jesus Cristo e de sua presença. Estes homens e mulheres que são cristãos católicos têm uma vocação parecida com a vocação da estrela guia que conduziu os sábios à simplicidade da gruta de Belém. Não tem sentido ser mais ou menos cristãos nem mais ou menos católicos. Somente Jesus Cristo vence as maiores resistências que possam existir. Não diminuir o Evangelho nem pretender criar um cristianismo mitigado light pois isso não agrada ninguém. A convivência com pessoas que pensam de forma diferente será aberta honesta respeitosa descobrindo o bem que existe em toda parte e oferecendo-lhes como dom as nossas convicções. Reconhecer nas estrelas que contemplam a sede de Deus plantada indelevelmente no coração humana. O coração humano está à busca de Deus e nós respeitamos esta busca e queremos neste modo de viver e é propósito da nossa arquidiocese de Belém conviver dialogar respeitosamente e ninguém precisa abrir mão das suas convicções ninguém precisa diminuir aquilo que acredita ao contrário quando eu vivo seriamente a minha fé mesmo quem pensa diferente vai respeitar como eu quero respeitar as outras pessoas. A mistura quando nós bagunçamos as coisas em práticas religiosas é que atrapalha nós queremos agir com sinceridade com honestidade com clareza uns com os outros este é o nosso propósito este é digamos assim o nosso programa de diálogo porque é uma das exigências da evangelização dialogar abertamente dialogar seriamente permaneça conosco estaremos de volta agora mesmo na continuação da conversa com o meu povo conversa com o meu povo aqui estamos para continuar o diálogo que se estabelece entre o povo de Deus e o arcebispo da arquidiocese de Belém posso dizer que é uma imensa alegria poder evangelizar formar catequizar aprender junto com as pessoas que me mandam as perguntas e assim nós podemos crescer como filhos de Deus crescer como membros da igreja de Cristo recebemos uma observação de Giovanni Picarel mora na cidade velha diz ele acompanhei a transmissão da festividade de São Benedito em Bragança no dia 26 pela TV Nazaré e realmente achei uma belíssima festa parabéns a todos pelas belas imagens e valorosos comentários muito obrigado Giovanni e esses cumprimentos devem ser transmitidos a nossa equipe pessoas que fazem um esforço muito grande você pode imaginar o quanto trabalharam viajando para Bragança a fim de transmitir essa festa de São Benedito que foi realmente magnífica estão de parabéns todos os organizadores da festa de São Benedito um abraço para Dom Luiz Ferrando Bispo de Bragança para os sacerdotes a diretoria da festividade de São Benedito e a nossa TV Nazaré está cumprindo a sua missão nós queremos dar visibilidade a tudo aquilo que acontece na igreja e vale também o convite a outras cidades do interior muitas delas entram em contato conosco a fim de que nas suas festividades procurem a Fundação Nazaré de Comunicação porque estamos muito dispostos e interessados a dar visibilidade aquilo que é muito bonito e muito bem feito que corresponde a essa prática cristã da vida do nosso povo muito obrigado pela sua mensagem Rosana Soares da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré aqui em Belém escuta algumas pessoas falarem o cristão e mesmo o católico é uma pessoa alienada isto me incomoda muito Rosana se você acompanhou o que eu disse na primeira parte do programa de hoje deve ter observado justamente porque amanhã é o dia da epifania o dia de reis aquelas pessoas que vieram de longe para encontrar Jesus olhavam para a estrela eram sábios daquela época com os conhecimentos que eram possíveis naquele tempo e estes homens foram buscando a verdade e chegaram e encontraram Jesus pois bem quando nós queremos viver como cristãos hoje alguém vai dizer assim você não será alienado se você seguir todos os costumes todas as modas todo o comportamento do nosso tempo não é verdade para eu viver bem o nosso tempo eu preciso ser autêntico o cristão o católico de alienado não tem nada ao contrário ele deve viver bem a sua vida humana mas com dignidade e tem princípios que o orientam o princípio de referência é a busca da verdade é a palavra de Deus é a orientação da igreja então nós não somos alienados mas nós temos a obrigação de ter a nossa visão a respeito das coisas e não podemos entrar na onda de todas as atrapalhadas que possam correr em nosso tempo Renata Mendes mora em Ananindeua aqui na Grande Belém na nossa arquidiocese de Belém pergunta ela como posso evangelizar pela internet há alguns meses eu comentei aqui quando nós inauguramos o novo visual do portal da Fundação Nazaré de Comunicação e Renata acesse esse portal tem gente que faz isso no mundo inteiro há pessoas conhecidas minhas que assistem os nossos programas e através das redes sociais acessam muita coisa e se comunicam com a nossa arquidiocese com a Fundação Nazaré de Comunicação nós queremos evangelizar através de jornal rádio televisão internet espalhando bem a verdade dialogando com as pessoas comunicando-nos com elas eu conheço pessoas que mantêm um blog por exemplo o Padre Agostinho lá de Quaracim blog facebook o que ele tem feito de bem e quantas pessoas fazem esse intercâmbio esse relacionamento com ele e está de parabéns por isso muitos outros sacerdotes fazem algo semelhante e não só sacerdotes leigos e leigas que nas redes sociais sabem postar no momento certo numa linguagem adequada mensagens que correspondem à vida cristã então Renata você pode fazer muito eu digo que não já falei isso semana passada aqui não entro tanto em redes sociais não por não acreditar nelas ao contrário simplesmente por falta de tempo físico mas eu as valorizo muito e a internet tem sido um meio fabuloso importante para a evangelização recentemente foi publicada uma matéria do Papa aprendendo a usar um tablet que esse instrumento que hoje está se espalhando tanto para todos os lados e assim nós vamos caminhando quantas coisas vão se aperfeiçoar vão amadurecer e melhorar nas comunicações e Deus seja louvado porque ele inspira as pessoas de descobrirem meios para se comunicarem é bonito que tudo isso é para as pessoas se comunicarem e se você usar bem a internet pode fazer nisto conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros todos sabem que este meio que é a internet pode ser usado para o bem ou para o mal depende das opções que nós fazemos graça dantona mora no coqueiro Yananindeua a representação de jovens mulheres como objetos sexuais na mídia prejudica a saúde mental de adolescentes dizem especialistas americanos então eu lhe pergunto como podemos educar nossos filhos na fé graça eu já comecei a comentar algumas coisas da mensagem do Papa sobre a educação dos jovens para a justiça e para a paz há uma afirmação lapidar do Papa a família é insubstituível na educação para valores que correspondam a nossa fé para ensinar coisas que sejam dignas antes de tudo o exemplo o pai e a mãe que tem critérios de verdade de retidão eles comunicam isso para os filhos quando os filhos aprendem a falar a verdade aprendem a ser sinceros as coisas vão caminhando eu era adolescente no seminário eu entrei para o seminário com 10 anos naquela época havia uma coleção muito simpática escrita por um senhor chamado doutor Fortuna lá do Rio de Janeiro e ele passava pelo Brasil afora fazendo palestras e a sua pergunta me fez recordar o título dessa coleção antes que aprendas na rua acontece o seguinte se os pais começam a dialogar com os filhos sobre imagens e conceitos que passam pela televisão não é que a gente vai ter que dar aula a respeito de sexo aliás falar em aula a respeito de sexo o que se chama de educação sexual nas escolas do Brasil inteiro é simplesmente um desastre porque não se comunica nenhum valor pensam que educação sexual é ensinar a usar métodos anticonceptivos é vergonhoso é triste educação sexual é educar para valores educação para afetividade para capacidade de sair de si mesmo para pureza para castidade antes que aprendas na rua que bom se existisse uma coleção de livros desse jeito para conversar com os jovens para educar as crianças para responder sinceramente as perguntas das crianças sem precipitações sem querer suscitar as coisas antes da hora e hoje você sabe que as crianças têm um conhecimento muito rápido de tudo que se pode imaginar nessa vida e mais ainda exemplo diálogo sinceridade prevenir-se para ensinar aquilo que é o certo aquilo que é o bem Adriana Seixas da paróquia Cristo Rei eu sou católica mas há uma coisa que eu não entendo se a igreja prega tanto que devemos ajudar os mais pobres necessitados por que o Vaticano com a maior concentração de riqueza num só lugar não dá o exemplo sabendo que tantas pessoas estão morrendo na miséria e não fazem nada meu pai disse que a igreja precisa ter muito dinheiro para se firmar e sobreviver mas Jesus Cristo não era pobre não foi seguido isso não é uma contradição Adriana muito obrigado pela sua pergunta mas eu vi ontem uma notícia muito interessante que dava conta daquilo que a igreja faz no serviço da caridade é uma ilusão essa notícia que às vezes corre que existe muita riqueza concentrada alguns anos atrás na época do Papa Paulo VI até se perguntou se seria possível por exemplo o Museu Vaticano ser administrado por alguma instituição porque ali não existe riqueza que possa ser transformada em dinheiro riqueza cultural riqueza histórica que é patrimônio da humanidade nós bispos recebemos e há poucos dias eu recebi o balanço da Santa Sé cada ano quase sempre em vermelho e eu dou testemunho pessoal que eu faço parte por nomeação do Papa do Conselho Administrativo da Fundação Popular Forum Progression só este braço da caridade da Igreja Católica só para a América Latina e para o Caribe de pequenos projetos no ano passado e eu participei dessa distribuição desses recursos foram mais de dois milhões de dólares coisa pequena que eu participo a Igreja Católica dá assistência a quase 60 situações de urgência e de emergência no mundo inteiro cada ano posso lhe dizer um outro exemplo na Arquidiocese na qual eu trabalhava antes estava construindo o seminário o Papa tinha sido eleito Bento XVI e ele disse a um cardeal que é meu conhecido dizendo que ele aquilo que ele tinha recebido de direitos autorais por livros ele queria ajudar necessidades da Igreja eu mobiliei o seminário da Arquidiocese de Palmas com dinheiro pessoal do Papa Bento XVI é um caso dentre tantos outros então é bom se informar bem porque existem entidades como a Caritas como o Conselho Coruno como a Fundação Popular Progresso como a Fundação Sael como a Fundação João Paulo II todas as entidades da Igreja que trabalham para a caridade a Igreja nunca se omitiu e tem trabalhado seriamente digo-lhe com muita sinceridade Adriana é falsa essa notícia dizendo que ali tem muito dinheiro você pode vir à Cúria que eu vou lhe mostrar o balanço da Santa Sé do ano passado só para você perceber como que o dinheiro é aplicado sobretudo na caridade e é aquilo que entra e sai e com gastos muito grandes para quê? para que as pessoas que vão lá se alimentem de conhecimento de história e da riqueza não de dinheiro mas a riqueza de bens culturais e religiosos que pertencem à humanidade desça sobre todos a benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre Amém